Explica a diferença de exercício unilateral e bilateral. Faço muito exercício unilateral. Excelente dia para todos nós banhentos. E para você também, Matheus. Ué, exercício bilateral, vocês usam os dois lados. Unilateral, vocês usam um lado só. Mas qual que é a diferença? Matheus, a gente usa exercício bilateral, principalmente quando você está num sistema fechado. Exemplo, você está fazendo uma rosca direta, uma barra W. Você pode ter uma variação de quantidade de força que você tem nos dois braços. Só que para você equilibrar essa barra W, você acaba solicitando o lado mais fraco mais do que o lado mais forte. E isso tende a equilibrar o que é a velocidade de desenvolvimento dos dois lados. Semelhante, por exemplo, a um rosca unilateral com halter. Desde que você aplique o mesmo princípio. Então você vai fazer, por exemplo, 10 repetições com 10 quilos do lado mais fraco. Você tem que fazer isso com o lado mais forte. Ah, mas o lado mais forte aguenta mais. Então, mas o seu ritmo de desenvolvimento tem que ser submetido ao lado mais fraco, Matheus. Senão você vai começar a ficar torto e virar um quasímodo. Qual o problema? O problema é quando você tem sistemas fechados, que existe a possibilidade de você ter uma redistribuição de torque. Então, o que é isso? Imagina que em vez de você fazer o exercício bíceps rosca direta na barra, você vai fazer uma máquina de rosca direta que você tenha uma barra conectada num sistema de holdana. Nesse sentido, você pode fazer mais força com o lado. E a gente chama isso de princípio do tamanho. O lado mais forte vai fazer mais força. E se o lado mais forte fizer mais força, ele desenvolve mais. E você fica torto igual. Isso acontece, por exemplo, com cadeira extensora. Por quê? Porque é o mesmo braço de alavanca para você forçar o lado direito e esquerdo. Cadeira flexora. E isso explica aquilo que é a razão de hoje. A gente tem uma série de máquinas que, na verdade, o pessoal, em vez do pessoal de ser uma razão estética, é por uma razão funcional que elas separam o lado direito e esquerdo. Então, tem cadeira extensora, por exemplo, independente. Tem uma máquina da tônus que é assim. Eu vou pedir para o Luiz Felipe mostrar para vocês. Eu vou pedir para o Luiz Felipe. Eu vou pedir para o Luiz Felipe. Obrigado.